Júlio é mês de FIT, o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Neste ano, 37 trabalhos foram selecionados para compor a programação da mostra. As obras são de diferentes pontos do Brasil e de outros quatro países. A produção artística local também ganha espaço no evento. Diversos artistas e companhias de Rio Preto vão ocupar os palcos do FIT 2024. Fique por dentro da agenda das atrações locais. A atriz Giovanna Leite realiza a performance Dois Cafés por uma Memória. Espectadores de todas as idades poderão sentar-se à mesa com o artista e compartilhar suas lembranças. A atração é de graça. A interação acontece no dia 20 de julho, no Mercado Municipal, no centro da cidade, às 11 horas da manhã. No dia 24, a performance acontece no saguão da rodoviária de Rio Preto, às 5 horas da tarde. A programação do FIT conta com a exibição do curta-metragem O Ventre do Traviarcado. O filme é dirigido pela artista Gaia do Brasil. A obra resgate histórias da comunidade trans e travesti entre os anos 1970 e 1990. A classificação indicativa do filme é 18 anos. As exibições são gratuitas, mas é preciso retirar ingressos. No dia 20 de julho, a sessão acontece às 7 horas da noite, na sala de múltiplo uso do Sesc Rio Preto. No dia 21 de julho, o curta pode ser visto no granelheiro da Swift, a partir das 11 horas da noite. Uma homenagem ao escritor brasileiro Machado de Assis, ressaltando a negritude do autor e trazendo uma versão infantil do artista. Assim é o espetáculo Memórias de Machadinho, da Companhia Bardos de Teatro. A peça, que é para todos os públicos, tem dramaturgia e direção, assinada por Linaldo Telles. A obra promove o encontro do escritor com um de seus grandes personagens, o doutor Simão Bacamarte, da obra O Alienista. O enredo do espetáculo se desenrola em um museu. A peça revisita os tempos de Menino de Machado, as origens do autor e o caminho traçado até ele se tornar um dos maiores nomes da literatura mundial. Uma produção para encantar crianças e adultos. As apresentações acontecem no dia 21 de julho, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite, no Teatro do SESI. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar ingressos. A bailarina Zilda Arali apresenta o espetáculo Aquilo que me move. O trabalho chama a atenção para as memórias e marcas de um corpo experiente na dança. As apresentações acontecem nos dias 24 e 25 de julho, às 7 horas da noite, no Teatro Nelson Castro. Para assistir, é necessário já ter adquirido ingresso. A videoinstalação O Carteiro convida o público a colocar óculos 3D e mergulhar na vida de um ex-burocrata. Esse personagem abandona o trabalho formal e passa a fazer só o que gosta e deseja. Nesse caminho, passa a escrever cartas para pessoas desconhecidas. Na videoinstalação, o artista Jeff Telles vai entrar em contato com o público, escrevendo e entregando versos aos espectadores. No dia 23 de julho, a obra estará no granelheiro da Swift, a partir das 11 horas da noite. É de graça, mas é preciso retirar ingressos com antecedência. No dia 24 de julho, o trabalho pode ser visto na Praça Dom José Marcondes, no centro da cidade, a partir das 11 horas da manhã. É de graça. A artista Tawania Lamino participa do feat com a leitura cênica de Musa. O trabalho reflete sobre as relações de poder e desejo nas artes. A classificação indicativa é 18 anos. A atração é gratuita, mas é preciso retirar ingressos com antecedência. No dia 23 de julho, o público pode acompanhar a leitura de Musa na Biblioteca da Unesp, às 7 horas da noite. No dia 24 de julho, a leitura cênica será realizada na Biblioteca do Sesc. O espetáculo Oi Lá Inesita, do Grupo Teatral Cênica, é uma fábula sobre a história da cantora e pesquisadora popular Inesita Barroso, O musical, de atmosfera lúdica, reverencia a cultura caipira. No dia 25 de julho, a apresentação está marcada para 7 horas da noite, na Praça Cândido Estrela Maia, no Jardim Estrela. No dia 26 de julho, a peça será apresentada na Praça Dom José Marcondes, no centro da cidade, às 4 horas da tarde. O GAL, Grupo de Apoio à Loucura, apresenta no FIT o experimento cênico Ensaios sobre Artivismo. As apresentações serão realizadas em feiras livres da cidade. No dia 26 de julho, o grupo ocupa a Feira do Jardim Paulista, às 11 da manhã. No dia 27 de julho, o GAL se apresenta na Feira do Bairro Imperial, às 11 horas da manhã. O dramaturgo e diretor Homero Caneco, da companhia Hecatombe, apresenta Projeto K. O trabalho é parte do processo criativo para a criação de um futuro espetáculo chamado Kamikaze. A produção vai tratar de migração e identidades. O Projeto K será apresentado no dia 27 de julho, às 5 horas da tarde, na sala de múltiplo uso do Sesc Rio Preto. É de graça, mas é preciso retirar ingresso de forma antecipada. Os espetáculos apresentados em ruas e praças são gratuitos e sem bilheteria. Já para as peças gratuitas, realizadas em espaços com capacidade limitada, é possível reservar ingresso pela internet, na véspera do espetáculo, ou retirá-los no local de apresentação, no dia da peça, 30 minutos antes da sessão. Todas as orientações sobre como adquirir ingressos, assim como a lista com os endereços dos locais de apresentação, estão disponíveis no site do festival. Basta acessar fitriopreto.com.br 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 Basta acessar fitriopreto.com.br